De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 em HD. Olha, não esqueça, participe com a gente aqui através do nosso WhatsApp 989105177. Mande pra cá sua mensagem. Se você não assistiu a matéria de ontem, o programa de ontem, você pode já ver hoje aí no nosso Facebook, arroba TV Alternativa Gazeta. Dá uma olhadinha lá. Se você quer assistir a TV Alternativa em qualquer lugar do Brasil, do mundo, só não na China, não vai pra China, a China tá complicado. Mas se você quiser assistir em qualquer lugar do mundo, é www.tvalternativa.tv.br. Tá bom? Eu falo da China porque, gente, tá complicado, hein? O negócio lá na China tá... e tá indo pro mundo todo agora. Já tem caso no Brasil. Já tem caso no Brasil. Como é que chama mesmo lá? Coronavírus? Isso. Negócio pesado. Gente, a Polícia Civil do Maranhão deflaga a operação e efetua a prisão em flagrante em Buriticupu, no Maranhão. Olha, após denúncias anônimas feitas pelo WhatsApp, Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu iniciou. É uma série de investigações que acabaram na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na casa de um suspeito. Na casa do suspeito, a polícia encontrou porções de crack, cocaína e maconha, materiais para o reparo, né? O preparo, né? De substâncias entorpecentes, munições, uma motocicleta roubada, além de uma expressiva quantia de dinheiro. Tá tudo aí, ó. Dinheiro em notas de 10, né? 10 e 20, né? 10 e 20. 50 e 100, é dinheiro pra caramba, hein? Foram encontrados relógios e um revólver calibre .38, pertencente ao suspeito. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição. Tá aí, mostra a cara do suspeito. Cadê a foto do suspeito? Eu vou parar da notícia aqui, viu, Polícia Civil? Vou parar da notícia aqui, porque se não mostrar a cara do bandido, não adianta. Não adianta, não. Tem que mostrar a cara do bandido. Acabou que foi preso lá. Rapaz, os maços de dinheiro lá, tá bacana, tá? O negócio tava próspero, né? Tá lucrativo. Tá lucrativo e próspero essas drogas aí. E aí, mas rodou. Esse rodou, né? Olha, presos homens que realizavam delivery de drogas em Santa Luzia do Paruá. As informações são do delegado Falcão, da Delegacia Regional de Zé Doca. Confira aí. Em Santa Luzia do Paruá, nossa equipe já tinha conhecimento dessa modalidade de crime, em que eles faziam a entrega em domicílio da droga. Nossa equipe já tinha feito abordagens nesses dois indivíduos. Não logramos êxito, mas continuamos monitorando. E durante a vigilância, dessa vez, no bairro São Francisco, num campo de futebol, uma campana feita pelos policiais civis. Após a abordagem, eles empreenderam fuga. Houve uma perseguição. Eles pararam a moto e empreenderam fuga, um correndo e o outro na moto. O que estava correndo estava com a droga. Tentou dispensá-la embaixo de um veículo. Todavia, os policiais encontraram o devor de prisão por tráfico de drogas, com 42 pedras de craque. Continuando a investigação, os policiais chegaram na casa do outro traficante e também foi dado o devor de prisão. Então, a polícia civil continua firme aí, trabalhando, e combatendo o tráfico de drogas em Santa Luzia do Paruá. A questão da droga é muito preocupante, né? Porque ela é uma espécie de porta de entradas para outros tipos de crime, né? Verdade. Geralmente, os usuários de droga, eles praticam outros crimes para poder manter o vício. Os dois indivíduos, um tem 35 anos de idade, o outro 18, esse de 18, enquanto o adolescente já foi apreendido por atos infracionais análogos a furto, roubo, porte de arma, provavelmente para manter o vício. Qual a orientação para a juventude, né? Que pretende entrar nesse mundo pensando se é um mundo fácil, de ganho de dinheiro fácil. Qual é a orientação da polícia, nesse caso, a juventude? Orientação é não experimentem a droga. A droga, uma vez experimentada, ela vai causar um vício. O traficante, muitas vezes, dá a droga gratuita, a primeira vez, se a pessoa usa. E depois que ele fica viciado, ele vai ter que manter esse vício. Aí ele vai ter que furtar, vai ter que pegar os objetos em casa. Muitas pessoas perdem os empregos, destroem lares, famílias. Então, o conselho é não, experimentem. E denuncie para a polícia civil, para que a gente possa estar fazendo uma atuação rígida contra o tráfico de drogas. Muito bem, tá aí. Obrigado aí pela reportagem da TV Cidade de Zé Doca, né? Nossos parceiros aí de Zé Doca. Olha, droga, não experimente. O delegado falou muito bem. Não experimente, porque experimentou uma vez, amigo? Aí você vai. É aquela história, né? O cara até dá para você começar. Depois começa a te cobrar. E aí começa a coisa, começa a ficar difícil. Entrou na droga, esquece. Olha, e mais um menor de 16 anos é apreendido por posse de arma em Itapecuru, Mirim. A Delegacia Regional de Itapecuru, Mirim, apreendeu em flagrante um adolescente de 16 anos por ato infracional anólogo ao crime, análogo ao crime de porte de ilegal, né? Legal de arma de fogo. A operação policial foi realizada no centro de Itapecuru, Mirim. O menor trazia consigo uma arma de fogo do tipo garruxa, né? Olha aí. Feita em casa. Isso é feito em casa. É feito à mão. A garruxa é carregada com munição calibre 32. O adolescente foi reconhecido por vítimas como autor de ato infracional análogo ao crime de roubo de celular no bairro Aviação. Ele também é suspeito de prática de homicídio segundo testemunhas, né? O rapaz, então, já era velho conhecido, né? E aí, olha, você vê como é que é, né? É uma arma feita em casa, mas é perigo, né? Pode matar. Sem dúvida nenhuma. É uma arma de fogo de calibre 32. Pode matar. Então, ver um cara desse com uma arma dessa nem acha que é historinha, porque pode realmente acontecer o pior. Então, chame a polícia. Chame a polícia. É o tamanho do cartucho gigante, né? No próximo bloco, tem a sua participação pelo WhatsApp e ainda buracos e lixos viraram rotina dos moradores das ruas do bairro Santa Clara. Na realidade, não é o bairro Santa Clara, sabe onde é? Ali é loteamento de Santa Clara em Paço do Meio. Ali em Bariculitiwa. Já, já, no próximo bloco. Tchau. 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 Obrigado.